Os americanos não querem trabalhar, não, eles só querem trabalhar 40 horas Fala, cambada gente fina, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram Se você precisar de assessoria de vistos, tem aí a Mundo dos Vistos, precisar de passagens, passagens promos Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto, antes de tudo, se você quiser conversar com o Thiago Scol, só dá um pulo lá no Instagram dele Eu vou falar de um assunto aí pessoal, eu acho que esse negócio de caminhoneira é pura ilusão da galera, pura ilusão Que eu veja aí, emprego pra tudo quanto é lado, emprego pra tudo quanto é lado, eu vou destrinchar esse assunto com você Só eu, você, você e eu, mais ninguém, eu vou tomar um café e nós vamos destrinchar sobre esse assunto Eu acho pessoal, que esse negócio de caminhoneira é ilusão, sabe por quê? Porque eu vejo aí pessoal, vários empregos, todo mundo aí querendo colocar que caminhoneiro ganha dinheiro Thiago Scol não é bobo não pessoal, Thiago Scol não é bobo não, bobo Como é que é, como é que é? Você é bobo sim ué Quem tá aqui? Diegão, o que é isso? Você tava dali tomando café micuriano então? Só te escutando o que você tava falando aí Pessoal, já que o Diego tá aqui, eu quero que ele me responde esse negócio aí, esse caminhoneiro é ilusão ou não? Diegão, me conta aí cara, me conta aí Olha, vou te falar, ilusão não Antes de tudo pessoal, antes de tudo, o Diegão, ele tem um canalzinho no Instagram Tem um canalzinho no Youtube, tem lá no Instagram Eu fiz um vídeo com ele há mais ou menos uns 3 meses atrás, um vídeo bom, se você quiser ir lá O canal dele chama DK Logísticas Mudei Mudou o nome do canal? Segui seu conselho E agora DK na estrada Na estrada com a DK Na estrada com a DK Conselho do meu aqui ó, do meu amigo cambado, gente fina aqui ó Ele tinha um nome no canal que era complicado pro pessoal achar Tem que concordar Aí agora tá mais fácil, segue lá o canalzinho dele, o canalzinho dele tá aqui na telinha Segue ele lá no Instagram, tá tudo aqui O Diego, é a última vez que eu fiz um vídeo com ele, ele tava trabalhando pra Amazon Né Diegão? E agora? Eu tava com o meu próprio cavalinho puxando pra Amazon Agora eu não faço mais, agora eu comprei meu próprio trailer E a gente tá trabalhando já pra várias empresas, né? Eu tenho despete Então agora nós tá em geral agora Amazon ficou um pouquinho pra trás no momento Cara, tá quase respondendo a pergunta Nossa aí pessoal, tá quase respondendo a pergunta Mas eu acho ainda que esse negócio deve ser ilusão Vou deixar ele falar Agora me fala Diegão A última vez que eu conversei com você Você tava querendo comprar um Freightliner, né? Sim Aí pelo motivo de expandir mais o negócio e ficar melhor Eu comprei o trailer em vez de trocar o próprio cavalinho Que é um Volvo pelo Freightliner Ah, você comprou o Baú agora, né? Eu comprei o próprio Baú agora É porque da última vez você... Cara, você tá ganhando dinheiro, hein? Ih, nada, ué A gente tem que investir pra poder receber no futuro Senão... Ele tá andando aqui, pessoal Tá vendo que ele tem que segurar as calças com a mão Que é tanto dinheiro nas calças As calças do cara tá caindo, pessoal As calças do cara tá caindo Diegão, me fala Agora que você tá trabalhando pra... Sem não tá trabalhando pra Amazon Tem o quê? Tem pouco tempo que... Essa troca? Semana passada foi a primeira semana E eu já tô com a carga pronta pra segunda-feira Já saí fora de novo Como que é? Você usa os aplicativos também? Igual a galera? Eu tenho... Carga seca? Eu contratei um Respet, né? Então ele faz tudo isso pra mim Ele vai, pega as cargas, passa pra mim Ele que lida com os brokers Que é as pessoas que colocam as cargas Ele que vai nos aplicativos Então eu só tenho o trabalho de ir carregar, descarregar e receber E você, Diegão? Você tava me contando da última vez que a gente fez o vídeo Que caminhoneiro aqui nos Estados Unidos Muitos querem ser caminhoneiro Mas muitos pensam que a vida de caminhoneiro é só sentar ali e dirigir Então já responde logo Pessoal, já vamos responder logo esse negócio de caminhoneiro é ilusão Dá a sua opinião aí, Diegão Eu acho assim, eu acho assim Hoje em dia o pessoal tá achando que caminhoneiro É aquela maravilha que você vai sentar no volante Na segunda-feira Você vai lá, vai descarregar, descarregar E na sexta-feira você vai voltar E você vai botar 3 mil dólares no bolso, assim Fiscando os olhos Mas o pessoal realmente não quer ser caminhoneiro Eles querem dirigir um caminhão Eles não querem ser caminhoneiro E ser caminhoneiro requer várias coisas Requer ficar fora de casa Dormir no caminhão e não dormir na própria cama de boa No quentinho da cama Requer você se sujar, você ter dor de cabeça, entendeu? Você deixar a família de lado Às vezes nem conseguir voltar pro final de semana E às vezes nem tirar tudo aquilo que pensou, não Mas o pessoal entra com essa ilusão Porque infelizmente tem muitos que passam essa ilusão De que você vai chegar aqui, você vai tirar a carteira Você vai sentar no caminhão e ganhar seus 3 mil dólares na semana Então não é só dirigir o caminhão Não, principalmente assim Se você é funcionário, ok Você tem que dirigir o caminhão Mas você vai depender muito da carga Se você é flatbed, você vai ter o trabalho da lona O trabalho de amarrar a carga Você vai andar sujo Eu trabalhei no flatbed, eu sei, eu posso dizer E você vai ter aquela dor de cabeça De às vezes chegar num lugar Na hora de receber, pegar a carga Na hora de entregar a carga Alguém te tratar mal Ou alguém, entendeu Você vai ter várias coisas A questão não é só sentar no volante Com o arzinho condicionado Dirigir e receber o cheque na cesta, entendeu E se você é dono Piorou mais ainda É porque eu posso falar Porque eu sou dono da minha empresa Eu sei a dor de cabeça que dá Diego, você sabe que eu fiz esse vídeo aqui Tô brincando que esse negócio de caminhoneiro é ilusão Foi uma brincadeira que eu fiz com o Diego Que eu sei que se fosse tão ruim, né E o cara já não tava comprando baú Já não tava pensando em comprar outro caminhão Então é porque o negócio é bom Mas tem um negócio aqui nos Estados Unidos, pessoal Eu mesmo, Diego Trabalho quase todo sábado e domingo Sabe por quê? Porque os americanos não querem trabalhar Não Eles querem só uma maturinha Eles só querem trabalhar 40 horas por semana Então o sindicato me liga sempre Tiago, você quer trabalhar sábado e domingo? E é dobrado, né Eu sempre trabalho sábado e domingo E tem muito emprego assim também Porque o americano também não quer ficar na estrada Longe da família Não É difícil você achar Seja americano ou imigrante Quem for Principalmente americano Porque americano tem a faminha de preguiçoso Infelizmente Tem amigos americanos E eu posso dizer Eles não querem fazer assim Além Eles querem fazer o deles E viver normal, entendeu? Até já aconteceu Uma época Quando eu tava na pintura, tá? O americano chegou pra mim Perguntou Como é que você é um imigrante E você tem uma Ford F-150 zerada? Eu falei pra ele Eu trabalho sábado, domingo, feriado Não tem horário Trabalho de noite, madrugada, de manhã Ele disse É, mas aí A gente aqui trabalha às 40 horas E tem esse carrinho velho Mas essa é a questão Porque fica só naquele ali Só naquele arrastadinho ali Aí não vai pra frente Por isso que muito imigrante Aqui se dá bem Porque chega, trabalha Chega, atrapalha Entendeu? Eu mesmo às vezes Eu vou trabalhar ali Tem dia que eu trabalho Que eu chego a fazer mil dólares No meu serviço Num dia Aí eu fico pensando assim Caramba Cinco mil reais É porque a primeira vez A gente converte É a primeira vez A gente converte, né? E até hoje Às vezes eu converto Eu parei um pouco Porque a gente acostumou Já viver aqui, né? Então Mas no começo Meu Deus Eu converti Qualquer coisa que ganhava E o americano Por ele estar aqui E sabe Eles não querem trabalhar Mais Eles querem viver a vida Querem viver Eu não critico eles muito, não Não Errado eles não estão, entendeu? Mas eu acho Eu penso Na minha cabeça Na minha percepção Que quanto mais novo Mais rápido Mais você trabalhar Mais você adquirir Quando você for mais velho Mais você vai descansar, entendeu? Porque eu vejo gente aí Com 80 anos trabalhando Nos McDonald's Nos postos Nos Walmart Eu fico pensando assim Nossa, como? Tá ali Mal consegue andar Não tá nem curtindo a vida E ainda tá trabalhando Mas é porque Claro Tem vários porquês, né? Mas um deles É porque não trabalhou o suficiente Quando era novo Pessoal O canal do Diego Tá aí na telinha Segue lá no Instagram Diego Me fala mais uma coisa Já que Você Me falou que você tá com 5 pra 6 anos de América, né? Eu tô com 5 anos 5 anos em março Em março Pouco tempo você já tá assim Creio que daqui a pouco tempo Você tá aí com uns funcionários Não tá não? Olha Eu já pensei na hipótese Mas aqui na América É um pouquinho complicado Esse negócio de funcionário Então tem que ser bem pensado Mas Quem sabe Não posso dizer Nem que não Nem que sim Diego Me fala então Me fala aí Que você Enrolou, enrolou, enrolou E não respondeu nada Por que que tem muito emprego Então Tem muito emprego Pelo que eu já até comentei No comecinho do vídeo Muita gente não quer Trabalhar de verdade Então as empresas Estão ali Oferecendo emprego Mas as pessoas Querem estar todo dia em casa Querem aquela mordomia Então aí você Às vezes até entra A pessoa até entra E corre assim Ou tem a questão também Que se você é novo Pelo menos na questão Da carteira Da CDL Se você é novo Você vai ter que Se sujeitar a pegar uma empresa Que te pague pouco Então aí Não compensa, entendeu? Como aconteceu já comigo Por experiência própria Eu peguei uma empresa Que pagava 700 dólares Na semana Pra você ficar 7 dias fora Você não ver a sua família Voltar em casa Ficar um dia Então muita gente corre A gente prefere ir Pelo lado mais fácil Então por isso Que tem muito trabalho aí Muitos trabalhos sobrando Uma coisa que eu Quero te perguntar Diego Como que esse negócio De bônus Que eu vejo aí Que muitas empresas Pagam 1.500 dólares De bônus É você chegando lá E dizia Não, não Esse negócio de bônus É tipo um chama Pra pessoa crescer o olho Mas a questão Vai funcionar o seguinte Eles vão te prometer lá 1.500 dólares de bônus Você não vai lá Ser contratado E na primeira semana Eles vão te dar O checão de 1.500 Não Aquele 1.500 Vai vir dividido Em várias vezes E tipo assim Por experiência minha Não posso falar em geral Porque às vezes Pode me chamar de mentiroso Mas por experiência minha Do que eu já vi Do que eu sei Eles vão te fazer Um contratinho lá Eles falam assim Você não pode sair em 6 meses Então você vai receber Aquele 1.500 Dividido em 6 meses Ou em semanas Então assim Você não vai receber Aquilo lá numa bolada E daí você na outra semana Você pode ir embora E ganhar o dinheiro Não Então aqui dali é o verdadeiro Que pega trouxa É o pega bobo É o pega trouxa Pessoal O que o Diego falou aí Sobre esse negócio de emprego Que realmente O pessoal quer Eu vou dar a minha opinião O pessoal quer ser caminhoneiro Mas eles pensam Que ser caminhoneiro É igual ser Motorista de Uber Pensa que é só ficar dirigindo Um carrinho ali Tranquilo O motorista de Uber É tanto caminhoneiro É coisas completamente diferentes Mas só que é complicado Você tem que enfrentar o trânsito Você tem que ficar longe Da sua família É muita coisa Não é tão fácil Igual todo mundo pensa que é não Não tem a comidinha Aquela de casa Toda hora Às vezes você fica Toma um café da manhã E depois só a noite Às vezes nem come Tem o problema De você receber uma multa Tem também Você perde ponto Sua carteira E depois o seu seguro Fica alto por 7 anos Dá uma dor de cabeça Danada Tem várias coisinhas Tem o problema Do caminhão quebrar Às vezes o caminhão quebra Às vezes você é até funcionário Mas só que aí Você tem que ouvir Comida de rabo de patrão Tem Porque dependendo Do que quebrou Eles vão querer saber O motivo de ter quebrado Se foi algo Que pode ter sido Por mal uso Do motorista Então aí você escuta E se você é dono Nem vou falar Porque eu tenho a experiência Porque dono é pior ainda Fica triste pra caramba Vou te falar Você assusta Aí até o pessoal fala Mas Diego Você é dono Nossa Você deve estar fazendo milhões Olha Você ganha bem Mas você gasta bem Porque a manutenção A documentação Então gira em torno De muita coisa Então Você tem que ter A ciência De que se você Quer ser motorista Não é simplesmente Sentar e dirigir É além disso Então Por isso que está Sobrando vaga E faltando motorista Diegão Eu conversei com você Tem Acho que uns 3, 4 dias atrás Você estava na Geórgia Não foi? Estava Estava na Geórgia Então Trabalhando pra Amazon Você estava pegando Uma matinha aqui Estava ficando em casa Sempre Tranquilo Agora você está Na Amazon Eu trabalhava aqui Estava fazendo mais local Então assim Claro Às vezes era mais Era noturno Mas estava em casa Todo dia Então Só que não ganhava O suficiente Mas estava em casa Todo dia Então se for olhar assim Era ótimo Agora não Agora é bom Que você saiu da Amazon Que eu posso falar isso Por que o pessoal Faz muita piada Com quem Trabalha pra Amazon Eu vejo Eu vejo uns bullying Em relação A motorista de caminhão? Em relação Caminhoneiro Eu vejo uns Uns caminhoneiros No Instagram Fazendo bullying Olha lá Esse daí é Então Você já ouviu isso? Já, já ouvi Por que que é? É que assim A Amazon Você tem uma facilidade Em entrar lá Você tirou a sua carteira Você abriu a sua companhia A Amazon vai te aceitar Eles não vão ficar Te segurando Porque tem empresas aí Que pedem dois anos de experiência A Amazon não Então hoje em dia Cresceu O tanto de gente Que foi lá Tirou a carteira Comprou o caminhão Botou na Amazon Então tem muito ruim de roda Muito ruim de roda E daí fazem umas Fiasqueiras aí Que estraga com a classe Ah, então é por isso? É, eu não sabia Pessoal Eu não sabia Se vocês seguirem caminhoneiros aí Vocês vão ver esses bullying Eu vejo direto Olha lá Esse é da Amazon Esse é da Amazon É, daqui a pouco Infelizmente daqui a pouco A Amazon chega Os motoristas da Amazon Vão chegar quase igual Os motoristas da Swift É A Swift É outro que aceita Motorista de entrada Diz que pega até Ex-presidiário Pega tudo E a Western Express Que eu trabalhei Pega É Eu fiz um vídeo Com o Mineiro Que ele falou Que paga 450 dólares Por semana Para os ex-presidiários Será que é só isso? Eu não posso confirmar Isso porque eu não escutei Mas eu sei que eles pegam Eu sei que eles pegam Mas será que paga mal Assim 450 dólares? Olha Eu já vi gente lá Falando que ganhou 500 dólares uma semana É muito pouco, hein? É pouco Para caminhoneiro não tem como Não tem gente Não tem Agora vamos falar de dinheiro Porque as calças do Diegão Estão caindo Ele está até com a mão no bolso aqui Pessoal Olha lá Porque é muito dinheiro no bolso Agora me fala Agora que você está trabalhando Para Pegando carga para você mesmo Que você contratou um despate Um despate Um despate Um despate Está ganhando bem? Eu posso falar que ganha razoável Ganha razoável Se for comparar com a Amazon Ah, se comparar com a Amazon Pelo menos da forma que eu fazia a Amazon Não, está bem distante Bem distante seria assim Não vamos falar em valores não Porque se você falar em valores Eu vou até querer ser caminhoneiro Tal o quê? Umas duas vezes a mais? Uma vez e meia a mais? Eu posso tirar pela semana que eu fiz ali É umas três vezes a mais Três vezes a mais? Eu estou falando pessoal Eu estou falando só o Thiago Scholl Que ganha dinheiro nessa América Só o Thiago Scholl Só que é aí que eu falo Você ganha três, quatro O que for a mais Mas a sua despesa também é grande Então se vocês um dia sentar comigo E ver o meu caderninho de despesas Vocês vão ver no final das contas O que é de verdade O bom que a mulher do Diego Ela é militar pessoal Do exército americano E ela fica muito tempo também fora de casa Treinando Às vezes Às vezes Facilita isso pra você ficar Pra ficar viajando e tal Eu estava que nem ela estava agora Mas eu não estava com o meu baú totalmente pronto Pra ficar fora Mas ela ficou um mês fora Meu plano era ter ficado um mês fora totalmente também Mas não deu Porque o meu baú demorou pra ficar pronto Mas quando ela for viajar novamente Enquanto ela estiver fora Eu fico fora também Aí o bom é isso pessoal Se vocês forem caminhoneiro Arranje uma mulher pra ficar bem longe de vocês Aí vocês podem ganhar dinheiro Entendeu? Arranje uma que pilota avião Que é uma aeromoça Que é do exército Que é da marinha Entendeu? Ou então arranje uma bem chata Que aí você vai querer ficar bem longe Bem longe Pessoal, nós vamos tomar um café E vamos voltar a destrinchar Sobre esse assunto E agora Campada, gente fina A hora do abraço Eu quero mandar um abraço Pra três pessoas maravilhosas Em especial pra minha mãe A dona Ilse Tá lá em Pirapora Minas Gerais E quero mandar um abraço Pro Marcos Moraes E o cunhado dele O Marcelo O cara pediu pra mandar um abraço Pro cunhado dele Diego Imagina só Esse gosta do cunhado Esse gosta do cunhado Normalmente isso não acontece não Tá lá em Moji Guaçu São Paulo Pessoal Beleza? E nós vamos mandar um abraço Pra uma cidade especial Pessoal Qual que vai ser a cidade de hoje Diego? Jacaraípe Espírito Santo Lá na Serra Pessoal Jacaraípe deve ser bacana Porque aquela região ali Onde que tem aqueles capixaba Tudo bacana E o que que tem lá em Jacaraípe Diego? Então Tem a Praça Encontro das Águas Que é um lugar bem bonito Tem a Praia de Manguinhos Uma praia show de bola Tem a Igreja Reis dos Magos É um lugar gigante Lá pra você conhecer Pessoal Visite Jacaraípe Jacaraípe fica ali naquela região Da Serra Desceu ali em Vitória Dirige um pouquinho Você tá lá Mas lá em Jacaraípe Nossa Lá em Jacaraípe Tem um problema Todo homem de Jacaraípe É feio Você vai entrando lá em Jacaraípe Pessoal Vai ter aquelas praias Tudo bonitas Diego Lá é assim Tem um tanto de praia bonita E tem aquele tanto de homem feio De sunga Gordo Aqueles homens mais feios Lá em Jacaraípe Mas as mulheres Tá tudo lá de biquíno Aquelas coisas mais bonitas Que tem Não desiste pessoal Entrando em Jacaraípe Só 500% dos homens É feio Mas 500% das mulheres É bonita Você vai achar alguém bonito Porque eu peguei uma de lá Bonita E ó E eu não sou nada Então você acha Você consegue A esposa dele é lá de Jacaraípe Pessoal Por isso que o Diego Tá falando Um abraço pro pessoal de Jacaraípe Deus abençoe vocês E nós vamos voltar a destrinchar Sobre esse assunto Então Campada de gente fina Eu e o Diego Nós vamos ficando por aqui Queria agradecer o Diego Pessoal Não se esqueça Instagram do Diego Tá na telinha O YouTube O canal do Diego No YouTube Tá na telinha O link tá na descrição Que eu sei que vocês são Prigsos Igual o Tiago Skol Diego Você quer mandar um abraço Pra alguém aí? Então Eu quero mandar um abraço Bem especial Que no caso é minha esposa Que me atura todos os dias Ali Me dá forças E pra família dela Lá de Espírito Santo Lá da Serra de Jacaraípe Que tem um lugar bonito Lá tem umas praias bonitas Tem a Lagoa Joara lá Então um abraço Um abraço pra todo mundo Lá pra família dela E pra minha esposa em especial Pessoal Vocês viram aí Que o Diego É gente fina Pessoal O Diego Mora aqui pertinho Da casa do Tiago Skol A gente veio aqui Bem num Aqui seria o que Diego Aqui é como se fosse um mini truck stop Mini aí Bem bacana Nessa região aqui A gente não tem Truck stop Então É um pequeno Aqui na cidade de León É Que é bem bacana aqui Pessoal Pessoal Então nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Seu comentário Beleza Então Se inscreva no canal Porque esse vídeo ficou bacana Esse vídeo ficou legal